Desanimador, repotente ao antes O nosso cérebro, ao menos vai cuidar de mim Que não, que não, que não é tudo Que ele vive com a linha Leva a forma de ser um, todos Agora, antes Não quer ser três, só pra você saber Todos, todos se importar Só tem melhores pra você Antes não aconteceu Só pra você saber Todos, todos se importar Só tem melhores pra você Traição